Fala, futuro aprovado! Tudo bom com você? Aqui é o Eduardo Cortes em mais um vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui rapidinho pra você, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de corte, porque eu quero falar pra você rapidinho sobre a minha opinião do pedido de exoneração do Hugo de Freitas no cargo de escrevente técnico do TJ São Paulo, tá bom? Dias atrás, o meu amigo Jack Ferraz, que é técnico do IBGE, gravou um vídeo falando um pouco mais sobre o pedido do Hugo de Freitas de sair do Tribunal de Justiça. Eu já sabia dessa notícia um pouquinho mais de tempo aí, porque ele postou no Instagram também, falando os reais motivos desse pedido de exoneração. E hoje, no sábado dia 12 de fevereiro, ele gravou um vídeo explicando o real motivo de ter pedido a exoneração do seu cargo público. Primeira coisa, tá bom? Que você tem que entender. Só cabe ao Hugo saber o porquê do pedido de exoneração. Eu tô vendo que tem muita gente criticando, metendo pau no menino, porque ele não precisa de dinheiro, porque ele é um playboy, porque é isso, porque é aquilo. Tem gente falando bem, tem gente falando mal. Isso daqui na internet é normal, pessoal. Falam bem de mim, falam mal de mim, falam bem do Hugo, falam mal do Hugo, falam bem do Jack Ferraz, falam mal do Jack Ferraz. Vão falar a mão de todo mundo. Isso não é normal. Porque quando você tá exposto a muitas pessoas, cara, você tá vulnerável a ter elogio e a ter críticas também. Isso é normal, não tem problema. Mas o que eu tô vendo é que tem muitas pessoas criticando a decisão dele, porque achando que ele, pô, fez o errado por causa de uma estabilidade. Inclusive, no vídeo ele falou que nunca se preocupou com estabilidade. Isso é um ponto positivo, porque não existe esse negócio de estabilidade. Ah, mas se eu for auditor da Receita, se eu for da Polícia Federal, se eu for um policial militar, se eu for do INSS, eu vou ter uma estabilidade. Pessoal, estabilidade é uma coisa de papel, mas na vida real isso não existe. Estabilidade é até o momento que você é útil pra qualquer órgão público. É assim que funcionam as coisas, tá? Nada nessa vida é absoluta, inclusive a estabilidade. Então, o Hugo, ele resolveu priorizar coisas na vida dele. Hoje ele tem um projeto, né, do canal dele, pô, tem quase 400 mil inscritos, né? Hoje é o melhor canal de concurso público do Brasil, sem sombra de dúvidas. O conteúdo do menino é bom, a aparência do menino é boa, os equipamentos que ele tem é bom, as pessoas que ele se alinha, né? Que isso é importante. O network dele é muito bom, ele está alinhado a pessoas muito boas que fazem, inclusive, o marketing pessoal dele. Enfim, ele tem toda uma estrutura por trás que capacita ele a ser um dos melhores youtubers do Brasil. Obviamente que eu não concordo com muitas coisas que ele fala, assim como não concordam com muitas coisas que eu falo. Isso daí tá tranquilo, tá? Uma moto passando aqui. Assim como muita gente não concorda com o que eu falo, com o que o Salomão Boanerges fala, com o que o Jack Ferraz fala, com o que o Matheus Andrade fala. Tem muita gente, isso é normal, pessoal. Assim também, eu não concordo com muita coisa que o Hugo fala. Mas, pelo menos, ele tomou uma decisão. Isso é correto. Pra que ele vai ficar preso num lugar ganhando 5, 6 mil reais se ele pode ganhar 20, 30, 40, 50 mil, até mais, tá? Dentro do seu negócio. Pra vocês terem uma ideia, faz uma conta básica. Hoje ele tem, se eu não me engano, um projeto com o Matheus, que é da Maldita FCC. É Matheus o nome do menino, não sei. Da Maldita FCC, mais de 2.600 alunos. Eu acho que agora chegou mais de 3 mil. Se você contar, faz uma multiplicação. 3 mil alunos vezes a quantidade do curso que eles estão vendendo lá, do plano de estudos, do curso, dá mais de 300 mil reais. Só no projeto do 1, 2, 3 passeio. Só nisso. Fora o canal do YouTube, fora que ele é afiliado de vários produtos, fora que ele já faz trabalho pro Grand Cursos, enfim. Qual o problema nisso? Nenhum. Não adianta você falar pro cara assim, ó. Ah, mas ele é charlatão, ele engana as pessoas. Não é, velho. Se ele enganasse as pessoas, muitas outras pessoas não estariam criando um network com ele. E é assim que funciona, pessoal. A gente não pode criar um criador de conteúdo, é, criticar um criador de conteúdo apenas porque ele ganha dinheiro. Pô, ganhar dinheiro é normal isso aí. Normal na internet. Por quê? Dá trabalho pra caramba. Essa câmera, só pra vocês terem ideia, que eu tô gravando pra vocês, custou quase 4 mil reais. Quase 4 mil reais. Tem o tripé, tem a luz, tem o microfone, tem muita coisa. É um investimento muito alto. E assim também o Hugo, ele investiu. Ele colocou numa balança. Pra quê que eu vou ficar preso num lugar, sendo que eu posso ganhar muito mais, tá? Ele já pediu, na verdade, se eu não me engano, o TJ Interior pediu, nomeou ele, ele não quis. Agora, o TJ Capital, ele aceitou, só que ficou dois meses no cargo e saiu. E ele ainda tem o MPU, né? Técnico do MPU que ele foi aprovado também. Se ele vai ficar ou não, é outros 500. Mas, o que eu quero falar pra você é o seguinte. A minha opinião é bastante direta, tá? Ele fez o correto. Eu, se eu fosse ele, nem entraria no TJ. Por quê? Eu sou muito focado naquilo que eu quero. Ou você se entrega de corpo, alma e espírito full time no seu negócio, ou você, cara, prioriza a estabilidade. É assim que funciona. A gente tem muitos casos de pessoas de sucesso dentro do serviço público. Largou tudo e hoje é dono de cursinho, tem os seus projetos pessoais, é professor. Assim como o Salomão Bonerges, cara, ficou mais de 10 anos no INSS. Hoje, cara, é fera demais no seu projeto do INSS. Matheus Andrade passou em primeiro lugar no TJ São Paulo pra Cidade Franca. E hoje é um dos melhores criadores de conteúdo que eu já vi, tá? No YouTube. Enfim, tem outros, pessoal. E qual o problema nisso? Nenhum. Só que o Hugo, ele cria uma antipatia com algumas pessoas, inclusive criadores de conteúdo, pela sua vitimização. O que é vitimização, pessoal? Que a gente fala do Hugo de Freitas. O jargão do canal dele é de concurseiro pra concurseiro. E muitas pessoas eu vi falando que há muito tempo ele não é concurseiro. Não é concurseiro. Por quê? Ele já ganha muito dinheiro. Inclusive, ele confessou isso, né? Ele colocou no seu depoimento. Eu ganhava, na época, mais de 10 mil reais já no YouTube. Só de AdSense. Quando ele tava estudando pra Polícia Federal, 12 mil reais, se eu não me engano. Isso só de monetização, o que o YouTube pagava pra ele. Então, muitas pessoas... Já viu o Hugo falar que já teve no fundo do poço. Já vi isso, né? Já vi algumas coisas que eu não concordava. Mas tudo bem. Eu não posso criticar o Hugo de Freitas em relação ao conteúdo dele. Isso seria leviando da minha parte. Ao contrário. Eu sou fã do menino. Por quê? Porque ele é bom. Simples assim. Ele é bom no que faz. Eu não posso concordar com muita coisa que ele fala. Mas que ele é bom, ele é. Isso é inegável, pessoal. Assim como muita gente acha que eu sou bom naquilo que eu falo, mas muita gente me critica. Quem é você? Você acha que você é quem? Você passou em quem na vida? É assim que funciona. A internet, a gente tá vulnerável, tá? Mas enfim, resumindo a ópera aqui, eu achei que a decisão do Hugo foi assertiva. Deveria ter feito isso mesmo. Sucesso pra ele. E com certeza, ele vai ter muito mais sucesso. Porque agora ele tá full time, 100%, sem nenhuma preocupação. Ele vai focar apenas nos negócios dele. Ele é investidor também. Cara, o menino tá fazendo a coisa da maneira correta. Se ele fala algo que não me agrada, e daí? Qual o problema? Se ele fala algo que não agrada milhares de pessoas, e daí? É assim que o Ben falou. Não tô nem aí pra nada. Ele falou isso. Ele falou que não tá nem aí. Assim como muitas vezes os haters vêm aqui, mete o pau, eu tiro onda, cara. Eu tiro onda. Não adianta o cara vir aqui criticar que eu vou tirar onda. Assim como eu já conversei com muitos criadores de conteúdo que tiram onda. Pessoal, uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Até tirar como lição disso daqui, tá? Você tá me vendo nessa câmera aqui agora. Eu, Eduardo, posso falar de mim, tá? Eu sou a mesma pessoa na câmera e fora da câmera, tá? Mesma coisa. Quem me conhece sabe que eu sou fora e dentro da câmera, mesma coisa. Os criadores de conteúdo que eu fui criando amizades aqui no YouTube, também são. Porque senão não teria amizade com eles, tá? Eu seleciono na mão aqui as pessoas que eu confio aqui na internet. Criadores de conteúdos que eu falo assim, cara, esse cara é pau pra toda obra. Se eu precisar de alguma coisa, ele vai me ajudar. Não por interesse, porque aqui, ó, tá lotado de gente. Eu sempre falo o seguinte, existe o cara que é conhecido e o cara que é reconhecido. O cara que é conhecido aqui nas redes sociais é o cara que... Ele simplesmente grava um conteúdo, faz o conteúdo pra você, ele quer ganhar dinheiro em cima de você, quer prosperar em cima de você, vender curso pra você e desligou a câmera, que se dane você e ele vai continuar a vida dele e que se dane você. É assim que funciona. Agora, o cara que é reconhecido, ele também quer vender curso pra você, mas ele quer te ajudar de verdade. Desligou a câmera, ele continua te respondendo no WhatsApp, no Instagram. Ele não deixa de ter uma conexão com você pra realizar o seu sonho de ser aprovado num concurso ou de conquistar qualquer outro tipo de coisa na sua vida. Então, não adianta você falar que na internet só tem charlatão. Ah, esses concurseiros youtubers são todos charlatão, só quer enganar as pessoas, só quer seu dinheiro, só quer isso. Não é assim, pessoal. Aqui é uma empresa, eu pago imposto pra caramba, tenho CNPJ, pago imposto pra caramba, tenho investimento, tenho água, tenho luz, tenho internet, tenho os impostos fiscais, tenho uma par de coisa, um monte de coisa. Assim como o Hugo também tem um monte de coisa, assim como o Matheus também tem um monte de coisa. Cara, é assim que funcionam as coisas. Então, só pra gente encerrar essa conversa aqui, Hugo, parabéns, parabéns mesmo por você ter tomado essa decisão. Acho muito assertiva, fez o correto. Agora, eu vou te parabenizar. Falou, mandou até um texto lá pro Jack Ferraz no vídeo dele, eu li esse texto. Obviamente que você se equivocou, e isso é a minha opinião, tá Hugo? Não quero que você fique chateado comigo, não. Mas, se equivocou de não ter criado uma conexão de transparência. Eu acho que poderia ter sido mais transparente, enquanto você ganhava. Falar que assim, ó, não pessoal, eu ganho dinheiro mesmo. Ó, tô ganhando bem pra caramba. Tô estudando por hobby mais. Ó, tô estudando, tal, só pra incentivar vocês. E isso é cara normal, eu entendo. Agora, a maior crítica é você não ter sido muito transparente em relação a isso. E na nossa cabeça, muitas vezes, de criador de conteúdo, você tava se vitimizando muito, tá? Isso é uma crítica construtiva. Ah, Eduardo, eu não vou aceitar essa sua crítica. Beleza, tudo bem, cara. Tudo bem, continuo sendo seu fã. Gosto muito de você, gosto do seu conteúdo. Vou continuar curtindo agora ainda mais. Agora que você realmente transbordou transparência, agora que eu vou curtir ainda mais o seu trabalho, tá bom? Então, eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários também o que você achou desse pedido de exoneração do Hugo de Freitas. Você achou que foi certo, errado? Por favor, não critique, não mete o pau do moleque no xinho, não é pra xingar, tá? É pra emitir uma opinião, se você acha certo ou se você acha errado. E se você também tinha essa coragem, porque ele teve um ato de coragem. Achei muito bacana. Ele teve um ato de coragem de vir a público e falar. Porque muita gente vai espancar o menino, mas ele fez o correto, tá bom? Muito obrigado aí, tamo junto e é nóis. Obrigado. Obrigado.